Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. Hoje o vídeo que a gente vai fazer é esta salopete que venceu na votação no vídeo de recebidos, tá? Eu fiz ela longa e mais bacana, não precisa de molde. Então, neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esta salopete, ela é transpassada, tá vendo? Olha, eu vou virar para vocês verem as costas. E ela não precisa de molde. Para fazer ela, a gente usou este crepe italiano lá do Saia de Saia. Se você quiser adquirir este tecido, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Ok? Então, se você quiser aprender a fazer esta salopete que está super em alta, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, ganhou na votação. Ficou meio que empatada aí a salopete, a pantalona. Mas como muita gente pediu a pantalona, eu vou trazer ela também, tá? Não se preocupem que o próximo recebido lá do Saia de Saia já vai ser uma pantalona. Bom, então, nós vamos fazer a salopete. Gente, pensa numa peça. Se vocês querem investir numa peça que vai estar super em alta, tanto verão como outono e inverno já, 2019, é salopete e macacão. Super tendência, tá? Então, tudo que é modelo de salopete, macacão, vai estar super em alta, tá? Então, é uma peça aí que vai usar muito. Então, eu vou trazer um modelo para vocês que não vai precisar de molde. Isso mesmo, tá vendo? Eu sempre tento trazer o mais simples para todo mundo conseguir fazer. O modelo que, vou passar, vou pôr aqui a foto para vocês, que é o da Luciana, lá do Saia de Saia. Ela fez um comprimento midi, tá? Eu não vou fazer midi, eu vou fazer ela longa. Eu prefiro longa, eu acho que eu vou usar mais longa. Então, eu vou fazer ela longa. E eu vou fazer, a da Lu, ela tá cortada reta na frente, né? Os transpasse. A minha, eu vou fazer ela arredondada. Mas, se você quiser, eu só vou dar algumas, vou mudar só algumas coisinhas, tá? Se você quiser cortar ela reta, você pode. Lembrando que este processo que eu vou ensinar vocês a fazerem a salopete aqui, principalmente a parte da faia que vem agora, no comecinho, é o modelo que vocês podem usar para fazer a saia transpassada, tá bom? A única diferença é que a saia transpassada, ela é uma coisa só, né? Essa daqui, como ela é uma jardineira, a gente vai cortar frente e costas. Então, vai amar nas costas e amarrar na frente, tá? Gente, o que você vai precisar? Como eu já fiz isso daqui num outro vídeo e vocês gostaram de eu trazer aqui, é mostrar no papel o processo que eu faço no tecido, que vocês conseguem visualizar melhor o papel, né? Porque é pequeno. Vocês vão precisar tirar duas medidas de vocês. Primeiro, vocês vão definir aonde vocês vão querer que a saia de vocês fique, tá? Então, vamos supor, vocês vão querer que fique bem na cintura, um pouco acima da cintura, um pouco abaixo da cintura. Primeiro, você vai definir aonde você vai querer que a sua saia fique. A minha, eu vou pôr ela um pouco acima da cintura, tá? Definiu aonde a saia vai ficar, você vai vir com a sua fita métrica e vai tirar o comprimento da sua saia. Se você vai querer ela curta, se você vai querer ela mídia, se você vai querer ela longa. No meu caso, eu vou querer ela longa. Então, eu estou cortando a minha, eu vou passar as medidas que eu estou cortando a minha, tá? O comprimento da minha, da saia, é 100 centímetros, tá certo? Então, o comprimento da minha é 100 centímetros. Qual a outra medida que você vai precisar? Você vai vir aqui, você vai medir em vocês, do umbigo de vocês, tá? Opa, não tá medindo, né? Deixa eu focar aqui, ó. Você vai tirar a medida do umbigo de vocês até aqui, ó. O meio das costas. Essa medida que você vai precisar tirar é o meio do seu corpo. Você vai tirar a medida do meio do seu corpo, tá? No meu caso, que eu visto um tamanho 40, tá dando aí 40 centímetros, tá? Calma, deixa eu medir aqui. 40, acho que eu cortei um pouquinho maior. Ó, 42 centímetros, tá? Eu cortei com 2 centímetros a mais, tá? Então, 42 centímetros é o meio do meu corpo. Você vai precisar, então, dessas duas medidas. Tá? Então, anota aí essas duas medidas. E aí, você vai pegar o seu tecido e a gente vai dobrar o tecido e vai riscar com o giz de alfaiate direto no tecido e cortar. Aqui tá o meu tecido. O comprimento do meu tecido e a largura do meu tecido. Como que eu vou dobrar isso? Eu vou precisar tirar frente e costas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Comprimento, largura, tá? A largura, ela é fixa. Normalmente, os tecidos, ele tem um metro e meio. Esse tecido aqui, ele é bem maior. Depois, eu tiro a medida pra vocês certinho e passo a medida. Mas, geralmente, os tecidos tem de largura um metro e meio. Então, sempre largura fixa. E a altura do tecido é a altura. Quando você vai lá e pede um metro, dois metros, três metros. Essa é a altura do seu tecido. Então, você vai dobrar desta forma. Olha. Você vai dobrar aqui. Aí, você vai vir aqui, vai medir. Porque vai ter que dar um metro aqui, tá? Então, você vai medir pra dar um metro. Então, eu vou medir aqui, porque não é um metro de comprimento a minha saia. Então, deu um metro aqui, tá? Dobrei. Então, aqui vai sair a frente e aqui vai sair as costas da minha saia. Tá certo? Só que, como que eu vou fazer pra cortar isso já tudo de uma vez? Em vez de eu cortar arredondado aqui e aqui, não. Eu vou pegar e vou dobrar isso daqui na dobra do tecido. Vou dobrar ao meio. Dobrei ao meio. Então, olha só. Só pra recapitular. Você pegou o seu tecido, dobrou aqui e mede pra dar um metro, tá? Se o seu tecido for maior, vamos supor que nem esse daqui, que ele ia estar maior. Então, no meu caso, ó. Eu dobrei aqui, ó. Tá sobrando o tecido aqui. Então, você mede pra dar um metro, porque a gente vai precisar dessa parte aqui do tecido pra fazer a parte de cima dessa lopete. Então, você mede aí pra dar um metro, tá? Deu um metro aqui, olha. Deu um metro aqui e tem um metro aqui. Você vai dobrar ao meio, ó. Pra ficar na dobra do tecido. Tá? E aí, essa parte aqui que sobrar aqui debaixo do tecido, que seria, tá vendo, ó? Aqui deu um metro, só até aqui deu um metro. Então, essa parte do tecido vai sobrar. Que é o que está acontecendo com o meu tecido, tá? Só que o meu tecido, além dele sobrar aqui, ele tá sobrando de largura também, tá bom? Então, aqui deu um metro. E aqui tem que dar os 42 centímetros lá que eu falei pra vocês. Então, vocês vêm aqui e risca aí pra dar os 42 centímetros, tá? Aí, se você quiser cortar fio reto, igual a salopete da Lu, você vai vir aqui e vai traçar retinho, olha. Aí, você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui onde eu fiz esse risco aqui, ó. Que já vai sair frente e costas da sua salopete, tá? No meu caso, que eu falei pra vocês que eu vou cortar aqui, olha, arredondado. Então, eu venho aqui, olha, e dou uma leve curvatura aqui, ó. Tá? Pra ela ficar com os bicos arredondados. E acreditem, é isso daqui, já vai estar pronto. Nós vamos pegar, então, a tesoura. Vamos vir aqui, olha, como se fosse o tecido, né? Vai cortar, ó, eu vou cortar arredondadinho, como eu disse, tá? Aqui na parte de cima, tava na dobra do tecido, então, tá junto. Então, você separa isso daqui, ó, pra ficar frente e costas. Ó. Então, tá aqui, ó, frente e costas da nossa salopete, tá vendo? Vão sair... Opa, tá com o ventilador ligado, gente, tá muito quente aqui, tá? Aí, cadê meu boneco aqui? Só pra eu mostrar pra vocês, ó. No caso, tá curto aqui, como eu falei, a minha longa, mas só pra vocês terem uma noção. Ó, essa parte vai sobrepor nesta e esta parte vai sobrepor por esta, onde a gente vai fazer as amarrações, tá vendo? Então, mais ou menos isso que vai ficar. Lógico que não vai ficar, né, duro assim, porque no tecido tem caimento. Aqui nessa parte de cima é onde a gente vai colocar o cos e o cos, ele vai ser cortado maior, tá? Então, ele vai ter uma tira desse lado, vai ter uma tira deste lado e uma tira deste outro lado aqui, que depois eu passo as medidas pra vocês, que é onde a gente vai fazer as amarrações da saia, tá bom? Que é a parte da saia. Então, a parte da saia é isso, gente. É muito simples. Se você quiser cortar, fazer uma saia transpassada, é o princípio, é isso, tá? É um pouco diferente, porque a saia transpassada, ela não vai ter frente e costas. Ela é uma coisa só, tá vendo? Que, na verdade, ela vai transpassar assim, olha. Então, na verdade, aqui, em vez de você colocar o meio do seu corpo, você vai colocar a cintura, você vai pegar a sua cintura e dividir por dois, mas não é o caso, porque não é o vídeo, né? Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo ensinando vocês a fazerem uma saia transpassada. É bem simples, não precisa de molde, tá? Então, o princípio é este daqui, pra gente fazer a nossa saia. Então, você vai pegar e vai fazer essas marcações que a gente fez no papel, no seu tecido. A mesma coisa que você fez no papel, você faz no tecido e pode cortar. Você pode deixar uma margem de costura. Tá? Pra depois você costurar tudo. No meu caso, não precisa, porque, como eu falei, é uma cintura, seria 40, eu já deixei 2 cm de margem. Então, eu já fiz as dobras aqui no meu tecido, deixa eu tirar o zoom. Vocês não vão conseguir ver tudo, porque é difícil de ver, tá vendo? Ó, o tecido, ele é bem comprido. Mas, olha, eu fiz a marcação com o giz aqui, ó. Tá em azul, tá? Então, deu 1 metro aqui, ó. Fiz a corvinha. E aí, já vai tirar frente e costas aqui da nossa saia. Então, pode cortar isso daqui já. Tchau! 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 Tá? Então, já tá aqui, olha, a frente e costas da nossa salopete. Ela é muito simples de fazer e rapidinho, ó. Quando a gente virar, vai ficar o transpasse, tá vendo? Então, agora a gente vai pra parte de cima da salopete, que também não precisa de molde. Então, pra fazer a parte de cima da salopete, você vai pegar, é muito simples, ó. Tá aqui o papel pra gente fazer como se fosse o tecido também, pra vocês verem. Meninas, tá vendo a medida que a gente colocou aqui, olha, aonde a nossa salopete vai ficar, certo? A saia, ela vai sair, então, a saia a partir daqui, né? E aí, ela desce no comprimento que você desejar, tá? Então, você sabe que a parte de cima, ela vai sair também daqui. Né? É onde a saia vai se unir com... Opa, não tá mostrando. É onde a saia vai se unir com a blusa, a partir deste ponto. Certo? E meu gato não para de miar. Olha quem veio aqui. Esse daqui, vocês não... Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem ele. Esse daqui é o único menino que eu tenho. É o Svarovski, esse daqui é grande. Né? No começo dos vídeos, era ele que aparecia. Só tinha ele aqui no canal. Olha, gente. Mas ele tem um pequeno problema que ele não sobe mais nas coisas, nem na mesa. Eu que tenho que pôr ele. Ele é muito gordinho e ele tá velhinho, tadinho. Mas ele veio aqui. Miano, miano, veio aqui. Tá querendo carinho. Deixa a mãe gravar vídeo? Você vai deixar a mãe gravar vídeo, meu amor? Ó, gente, se eu posso com isso, vai derrubar minha câmera. A partir deste ponto... Deixa eu dar zoom de novo aqui, peraí. Então, a partir deste ponto da sua cintura, você sabe que você vai subir pra fazer a parte da sua lopete. E o que que determina o tamanho? Você. Você vai determinar o tamanho que você quer. Tá certo? Então, você vai determinar o tamanho que você vai querer que faça aquele quadrado aqui na frente e nas costas. Lembrando de seguir essa mesma linha aqui da frente, né? Que nós fizemos. É onde vai sair a saia. Opa, meu tecido está voando. Tá? Então, essa é a linha que a gente vai seguir. Então, você vai pegar e você vai determinar aí o tamanho que você vai querer, tá? Vamos supor. Você vai pegar, se você quiser fazer com medida, você vem aqui, olha, e tira o tamanho da cintura sua da parte da frente, tá? No caso, a minha vai dar 40 centímetros, certo? Desses 40 centímetros, você traça uma reta, tá? Você pega aí, você... Com o giz de alfaiate, tá, gente? Pode usar caneta também, mas aquelas canetas que saem do tecido. Então, eu tracei uma reta aqui com 40 centímetros. Aí, eu vou vir aqui... Eu não vou querer que pegue toda a frente aqui, né? Eu não vou querer que pegue toda a frente. Eu quero só um pedaço. Então, eu olho o tanto que eu vou querer que fique em mim. Então, a gente tira a medida. No meu caso, vai ser uma medida de 24 centímetros. Então, eu venho aqui e meço aqui os 24 centímetros, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou ver a altura que eu vou querer isso. Não quero muito alto, até porque também vai ter as tiras, certo? Tiro a altura que eu quero. No meu caso, vai ser uma altura de 18 centímetros. Então, eu risco aqui 18 centímetros. Oh, eu risquei. Ignorem, ignorem. Ó, vai ficar, então... Um retângulo, tá? Que você vai recortar. Se você quiser, com as mesmas medidas, tirar igual pra frente e costas, você pode. Ou você faz aí a altura e a largura que você preferir pras costas, tá? Se você não quiser fazer um retângulo, você pode fazer ele chanfradinho. Tem bastante salopete que é assim, ó. A parte de cima, ó. Ela vem assim, ó. Tá vendo? Deixa eu virar que eu fiz o risco, né? Então, você pode fazer ela assim. Tanto na frente como nas costas, que fica bacana também, tá? E depois, aqui, vão as alças. Tanto na frente como nas costas. É onde a gente vai colocar as alças aqui da nossa salopete, tá? Que a gente vai fazer tudo embutidinho isso daqui. Então, a gente vai cortar... Se você for cortar igual frente e costas, você vai cortar quatro vezes, tá? Se você for cortar diferente, você vai cortar duas vezes frente e duas vezes costas. Porque a gente vai fazer embutido. Se você quiser fazer uma frescurinha e colocar um bolsinho aqui na frente, que usa bastante em salopete, você pode também, fica a seu critério aí a frescurinha que você decide, tá certo? Então, agora, esse processo que eu fiz, eu vou dobrar o meu tecido e vou fazer, então, no tecido. Tchau. Agora, pessoal, a gente já vai começar a montar a salopete, tá? O que que você vai fazer? Vou falar aqui as larguras da tira que eu cortei. A parte do cos, você vai cortar quatro tiras... Deixa eu ver quanto que tem aqui. Quatro tiras de 1,70m de comprimento e a largura fica a seu critério, a largura que você vai querer o cos. O meu cos, ele tá aqui com 8,5, tá? Então, você vai cortar quatro. Duas pra frente e duas pras costas. Vamos cortar as tiras da alça. Só que essa tira da alça vai depender do tamanho que você comprar aqui, olha, os acessórios pra colocar, tá vendo? Porque tem uns que são mais largos, tem uns que são menores. Então, aí vai depender do tamanho desse acessório que você comprar aqui, tá? Então, você vai cortar as tiras na largura do seu acessório e no comprimento do seu ombro, tá? Como que você vai saber? Você vai pegar e você vai medir aonde você cortou a parte da frente aqui, olha, e a parte das costas. E você vai medir a altura, tá? E corta aí no comprimento que der o seu ombro juntando frente e costas, tá? Pra fazer a alça da sua salopete. A parte da saia, você vai fazer o seguinte, a saia já está cortada. Eu vou montar a parte das costas com vocês e a parte da frente vocês vão repetir o mesmo processo, tá? A parte da saia, o que vocês vão fazer? A barrinha. Então, olha, eu passei uma vez no overlock e já fiz a barra toda dela, tá? Deixando aqui, achei o meio da saia que a gente vai precisar, coloquei um alfinete e vai deixar ela separadinha. Então, nós vamos pegar aqui, primeira coisa que a gente vai pegar é a parte das costas. O mesmo processo que eu fiz aqui com as costas, vocês vão repetir com a frente, que é igual, tá? A única diferença é que nas costas vai a alça e na parte da frente vai um botão. Então, não vai precisar colocar as alças. Então, você vai pegar aqui as suas alças, que eu cortei as tiras, o que que eu fiz? Coloquei assim, olha, faz de conta que essa daqui é a tira. Eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido, fechei a tira, tá? E fechei de um lado, olha, desse lado aqui tá fechadinho e desse outro lado tá aberto, que é a parte que a gente vai colocar aqui, não tem necessidade de fechar, tá? Então, você vai já encaixar as suas tiras aqui. Então, você vai colocar aqui, olha. Vai dar uma distância, tá? Aqui, você tá vendo que eu tô dando uma distância, por quê? Porque a gente vai costurar isso daqui e vai fechar. Então, você tem que dar uma distância. Ó, tô deixando um pedaço aqui de tira. Deixa, acho que até mais, ó. Tá? Se você quiser cruzar as alças, você pode. E aí, você vem com a outra parte e coloca assim. E aí, nós vamos passar uma costura fechando a lateral, essa parte superior, deixando aberto somente a parte de baixo. Eu vou alfinetar aqui por causa das tiras. Tem que alfinetar pra elas não correrem. Não sair fora do lugar, ó. Só ir pra máquina agora, então. E passar uma costura aqui, olha. Fechando, tá? Aqui, a lateral, essa parte superior, corta o excesso da tira. E esse buraquinho aqui é onde a gente vai virar. Como é só passar uma costurinha reta, eu vou passar na máquina e já venho pra gente dar continuidade. Então, agora, olha. Já cortei, já costurei e já virei. O que você vai fazer? Vai achar o meio aqui da parte das costas. E vai pegar aqui as duas tiras que você cortou aí do seu cos e vai achar o meio dela também. Peraí, deixa eu virar as tiras aqui pra elas não ficarem do lado do avesso de um lado. Do lado do avesso não, fica torta. Acha o meio. E aí, a gente vai embutir agora. Então, você vai pegar e vai colocar assim, olha. Vai colocar aqui. Vai pegar aqui o meio da sua... Da parte das costas e da parte da frente e vai colocar aqui. Certo? E vai pegar aqui a sua outra parte da tira. Também vai colocar aqui, ó. Então, fica lado direito do cos. A parte das costas aqui do meio. E lado direito do cos pra baixo pra gente fechar isso daqui. Ó. E fica todo embutido a costura por dentro. Tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Você vai pra máquina e aí você vai fechar o cos todinho. Até chegar aqui no bico dele. Então, você vai fechar de fora a fora, tá? Aí, quando a gente virar, essa parte vai ficar embutido. Só passar uma costura. Então, aqui, olha. Fechando todo o cos, tá? Eu vou passar uma costurinha reta e aí eu volto pra gente colocar já a saia. E aí, a jardineira já vai estar praticamente finalizada. A gente já vai unir a parte de cima com a parte de baixo da salopete, tá? Vocês têm que fazer a barrinha antes aqui, como eu falei, ó, da saia. Aí, nós vamos vir aqui. Ó. Já tá com o cos colocadinho aqui, né? O que que eu fiz aqui? Eu peguei, dobrei aqui as pontinhas pra dentro, de um lado e do outro. E passei uma costura pra fechar as laterais. E isso daqui também vai facilitar agora na hora de eu encaixar aqui. Então, você vai achar agora, de novo, o meio aqui das suas costas. E o meio da sua saia, pra isso daqui ficar bem encaixado certinho. Aí, você vai posicionar aqui, olha. Meio com meio. Aí, como que você vai encaixar isso? Você vai dobrar pra dentro, colocar aqui, vim aqui com essa outra parte, ó. Dobrar pra dentro, pra ficar bem acabadinho. E vai alfinetar. Você vai fazer isso aqui toda a volta do cos, tá vendo, ó? E vai alfinetar. 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 Pessoal, tá finalizada a nossa salopete. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz. Olha, na parte da frente, eu coloquei esses dois bolsinhos aqui. Mas aí, fica a seu critério, tá? E também coloquei o bolsinho aqui na parte de cima, certo? Preguei aqui, olha, dois botões. Pra gente enganchar aqui, olha. E fechar a salopete. E na parte das costas, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma casinha de botão bem no meio aqui. Por quê? Porque a parte da frente, quando você for transpassar, você vai enfiar por aqui, ó. Vai enfiar as tiras por aqui. Pra amarrar. Aí, você amarra nas costas, que ela fica amarrada tanto nas costas, como na parte da frente. Que depois transpassa aqui, olha, a parte da frente. Então, ela fica amarrada nas costas e na frente, tá? Gente, qualquer dúvida que tenha ficado sobre essa salopete, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá.